Então deixa eu te falar do que a menina se amarra Maconha e cachaça, maconha e cachaça Vem moleque hoje os amigos com a resenha tá formada Vem moleque as suas amigas que a resenha tá formada Porque hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Maconha e cachaça, maconha e cachaça Vem moleque hoje os amigos com a resenha tá formada Vem moleque as suas amigas que a resenha tá formada Porque hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Maconha e cachaça, maconha e cachaça Então deixa eu te falar do que a menina se amarra Maconha e cachaça, maconha e cachaça Vem moleque hoje os amigos com a resenha tá formada Vem moleque as suas amigas que a resenha tá formada Porque hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Maconha e cachaça, maconha e cachaça Maconha e cachaça Vem moleque hoje os amigos com a resenha tá formada Vem moleque as suas amigas que a resenha tá formada Porque hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Maconha e cachaça Maconha e cachaça Maconha e cachaça Maconha e cachaça Maconha e cachaça